O último prato, o que está trabalhando? O último prato, o último prato, o último prato, o último prato. O último prato, 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 o último pr Trago marijuca e lo invité Ele estava com um trago Puesto contra a pared Me acerque e le dije Ao oído em português Meu coração está cheio de alegria Meu coração está Cheio de alegria Baila fronte Pra todas as meninas Me bagou até o amanhecer Baby, se o poli me para Stop me Entre as delito Não dá Leia até baixo Ai, ai Vai descendo Vai, vai Seu gostoso Tá na minha Vem que eu te pongo a sudar Ponto, erene Ponto, nasce Toma, toma Tra, tra Tanto louco Virando a me Money talks Got that sauce Eu bato com a bunda No chão Sem perdão Quero de aguentar Começamos a ler Nas cenas de treta Loua ser a ninguém Te lança com o encosto Baby, cá Meu coração está cheio de alegria Coração já está cheio de alegria Baila funk pra todas as meninas Me bagou até o amanhecer Eh, 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 eh Tchau.